o salve galera jussubzero na área trazendo aí mais um vídeo para o canal do todãos e no vídeo de hoje estar ensinando para vocês a como remover o fundo de uma imagem de uma forma que qualquer um poderá remover também tá é para isso vamos utilizar um plugin independente ou seja ele não necessita do photoshop para ser utilizado a cave smartmask é o nome lembrando que o link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo agora o programa é pago mas você tem 10 dias aí totalmente grátis dá para você utilizar sem pagar nada durante esses 10 dias você quiser continuar obviamente terá que comprar então vamos abrir aqui o plugin eu tenho aqui minha área de trabalho a imagem tá mesmo que você vir na capa do youtube vamos abrir e aqui tá ele tá te mostrando o tanto de dia que você tem a opção comprar e se você já tiver uma licença você pode estar clicando em ativar vou dar um clique aqui na aba testar ele vai me dar algumas informações mas aqui em relevante vou dar um clique em testar aqui e você pode dar um clique aqui ó nesse mais vinha para cima abrir ele vai pedir para você localizar a imagem a minha já está na área de trabalho você tem a opção zoom aqui para você aumentar e diminuir obviamente é por padrão ele vai começar em manual manual é um pouco mais complexo então você vai dar um clique aqui automático é feito automático você vai dar um provavelmente vai estar lançada ela aqui ó se você apertar duas vezes ela ela some então dá um clique só mas ela já vai estar selecionada é o azul o azul ele serve para você manter ou seja tudo aquilo que tem que ser mantido ou terá que ser mantido na imagem você vai marcar o programa funciona por cores vamos aqui então você marca aí mais ou menos precisa rabiscar toda a imagem mas tudo aquilo que tem que ficar na imagem tá e vamos aqui vou pegar como o sol tá batendo aqui no braço dela mas claro a área do cabelo não você não terá que rabiscar beleza toda a imagem aí seleciona só os pontos fortes como um programa que funciona os cores então ele vai buscar tudo aquilo é aquelas cores que você marcou tá e vai manter elas e agora nós vamos estar indicando o programa o que é vai ser eliminado marca esse segundo lápis aqui ó veja que agora mudou tá agora o vermelho indica tudo aquilo que vai sair na imagem então preste atenção essa cor vermelha que não pode chegar passar em cima da imagem que você marcou de azul ou seja daquilo que terá que ficar na imagem tá então você marca aqui ó passa ele e como essa imagem que eu tô aqui ó essa mulher ela tá na frente e atrás dela tem várias coisas vários objetos tem uma parede aqui então imagem bem complexa eu peguei essa imagem por querer mesmo que muita gente ensina aí como remover mas confundo de cor única aí fica fácil né você vai colocar uma cor única e alguém na frente e remover fica bem fácil aí isso aqui foi por querer mesmo tá você ver que o programa funciona lembrando que ele não é um programa comum ele é um plugin só que independente ele funciona sem photoshop é um dos melhores que eu vi aí até hoje tá tá marcou imagem você vai dar um clique aqui em cima tá vendo esse botão de play dá um clique sobre ele e aguarde pode demorar um pouquinho é dependendo do tamanho de sua imagem e dá um clique aqui em cima como aqui você pode estar visualizando veja que não está perfeito tem alguns erros aqui ó aqui eu passei aqui ó aqui eu passei por cima da imagem tá vendo aqui eu passei por cima vou ter que remover um pedaço aqui ó vamos lá veja que as bordas aqui ó não ficaram perfeitas veja aqui embaixo eu não vou mexer aqui por querer mesmo tá tá vendo que aqui tem algumas áreas é que ficaram feias né visivelmente então o programa tem um outro segredo vem aqui em cima e nós vamos agora recuperar as bordas deletadas tá as bordas que foram deletadas que ficaram um pouco mais grotescas aí na ferramenta nós vamos aí é recuperar as bordas que foram perdidas dá um clique sobre ela pronto aqui para o padrão ela vai vir zerada então você vai chegar isso aqui mais para frente ó tá vendo só olha que perfeição gente é espetacular é espetacular tá vendo o meu aqui com 4,5 ficou perfeita ou quase que isso mas você pode estar sempre aumentando mas aí não aumentar muito que vai ficar bem feio ele vai recuperar aquelas bordas aí que você deixou para trás veja que imagem ainda tem uma falha aqui em cima mas já já eu recupero ela agora vamos lá em cima em bordas tá vendo 3.5 que a minha já ficou perfeita perfeita perfeito 3.0 mas eu posso aumentar ou diminuir aqui ó e olha só a gente espetáculo lembrando que aqui em cima ele te dá mais algumas opções personalizar fundo para você já adicionar um fundo para sua imagem tá aqui em cima eu vou dar uma pausada no vídeo vou procurar um fundo ali bacana para colocar aqui beleza prontinho aí agora eu vou estar colocando fundo aqui em cima nessa última opção adicionar um fundo personalizado tenho aqui já uma imagem na minha área de trabalho veja aí ó olha que espetáculo gente muito foda tá é claro que o fundo vai ser de acordo com o tamanho disso e mais essa imagem fosse maior é aí eu poderia colocar as bordas aqui ainda não estão tão perfeitas assim mas é claro que podemos editar isso aí depois aqui tá fiz bem rapidinho tá foto é um braço grotesco aqui mas você pode tá deixando essa imagem bem perfeita mesmo eu vou ver algumas coisas no braço mas é um melhores na minha opinião tá o smart máscara lembrando mais uma vez que é um plugin pago inclusive é bem caro ele custa 79 dólares mas você pode estar utilizando esses dez dias aí completamente gratuitos aí ok então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo deixa o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção de sempre e fui E aí E aí E aí E aí